Fala meus amigos e minhas amigas, neste dia 5 de abril de 2023 nós tivemos muitos fatos políticos que esquentaram a política nacional mas também nós tivemos um fato muito triste na cidade de Blumenau em Santa Catarina e eu queria aqui me solidarizar com os pais, com as mães que perderam seus filhinhos um biscopata, um bandido, um criminoso, um covarde um safado, um cara sem nenhum tipo de escrúpulo um monstro, invadiu uma creche matando 4 crianças crianças de 4, 5, 6, 7 anos ferindo outras 5 o cara matou, depois ele se entregou à polícia e eu queria saber o que as autoridades vão dizer em relação a esse elemento e lamento que esse ódio esteja tão forte no Brasil eu vi o ministro Silvio Almeida dizer uma frase interessante nós continuamos a faltar com as nossas crianças não existem palavras para amenizar a dor desses pais, dessas mães eu particularmente não sei o que faria se isso ocorresse com um filho meu imagino você também, meu amigo, minha amiga deve estar horrorizado com esse fato mas sigamos eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal curta, compartilhe comente abaixo interaja conosco sem delongas vamos agora ao ponto mais uma vez a minha solidariedade e que esse bandido pague com o maior rigor da lei né é uma barbaridade tão grande que você não sabe nem o que dizer eu vi o presidente Lula dizer eu não sei nem o que falar em relação a essa monstruosidade mas vamos aqui Bolsonaro prestou depoimento neste dia 5 de abril à polícia federal o depoimento de Bolsonaro durou cerca de 3 horas o tenente-colonel Cid ex-ajudante de ordens do Bolsonaro também prestou depoimento houve uma combinação entre aspas nas versões tanto do tenente-colonel Cid em tese com Jair Bolsonaro né um falou quase a mesma coisa que o outro falou em relação à busca pelas joias no valor de 16,5 milhões porém a polícia federal já havia dito que existem indícios concretos de que Bolsonaro praticou o crime de peculato são provas documentais vídeos que foram divulgados pela imprensa tanto na internet como na TV podemos citar aqui o jornal nacional o ministro Flávio Dino afirmou à imprensa que a polícia federal vai finalizar o inquérito com muita brevidade o trabalho está sendo feito com seriedade a polícia federal encerra o inquérito manda para o ministério público não sei qual será a conclusão da PF diante das provas que lá estão apresentadas colocadas aí o ministério público pega o inquérito e vê se entra com a ação ou não certo o ministro Flávio Dino diz o seguinte em matéria que está na carta capital posso afirmar que o trabalho da polícia federal está sendo feito com seriedade caráter técnico e velocidade existem múltiplas apurações em andamento e não se trata de uma decisão de governo são fatos revelados que ensejaram investigações criminais que estão tendo tramitação normal sob monitoramento do ministério público e do judiciário muito em breve os inquéritos serão concluídos eles têm prazo ou seja a meu juízo o Bolsonaro não vai poder enganar as autoridades se nós pegarmos as entrevistas que ele prestou tentando justificar o injustificável se ele repetir o que disse a imprensa as autoridades não tem pra onde correr vai ser caixão e vela preta ele será assim indiciado depois vai ser acusado pelo ministério público e a justiça vai definir o seu futuro ele vai se tornar inelegível no tribunal superior eleitoral correndo também o sério risco de ser preso de parar na cadeia um forte abraço a todos vocês a luta continua e até outra oportunidade se Deus quiser e até outra oportunidade Obrigado.